É indiferente a popularidade. Cobarde, troca tintas... Acho que não vimos aqui brincar às eleições. Marcelo Rebelo de Sousa, se não fosse candidato, admitia votar numa pessoa como Marisa Matias? Se eu não fosse candidato... Nunca pensei nisso, depende dos outros candidatos. E a Marisa Matias, em algum cenário que poderia votar Marcelo Rebelo de Sousa? Não me eventual se uma volta? Num cenário, nos outros penso que não. Acho que respeito muito o trabalho que foi feito e quero deixar isso claro, mas acho que temos visões de um mundo bastante diferentes, mas obviamente neste contexto de eleição há um cenário que eu acho que não vamos chegar lá e portanto não vale a pena falar de hipóteses. Se o André Ventura governasse para si próprio o critério que aqui está a impor a outros, que é mentiu, vai-se embora, o próprio André Ventura não estava aqui a debater comigo. E o que faria João Ferreira presidente? O que faria João Ferreira presidente? Se fizesse para si esse critério que ele vai-se embora, já não estava aqui. O João faz tudo para defender o governo. O João faz tudo para defender o governo. A única coisa que move o senhor presidente é a sua busca de popularidade. E portanto, quando a sua popularidade baixa, é aí que começa a reagir. É aí que veta. Um terço dos seus vetos foram realizados neste verão, senhor presidente. Porque começou a olhar para as sondagens. Se há coisa que é muito evidente para mim, é indiferente a popularidade. Totalmente indiferente. Eu vetei a lei de financiamento dos partidos contra o Parlamento todo. Há muito tempo, não foi no verão deste ano. Há outras ainda ligadas à pandemia, não diretamente às questões da saúde, mas à mitigação dos impactos económicos e sociais decorrentes da pandemia. Asegurar rendimentos às pessoas que os perderam. Apoios aos trabalhadores que viram esses rendimentos muito diminuídos. Asegurar apoios aos micro, pequenos e médios empresários. Há muitas micro, pequenas e médias empresas numa situação de profunda agonia. Nós precisamos destas medidas de emergência. Concordo que é preciso olhar para essa matéria. O lay-off foi um mal necessário para, de alguma maneira, manter emprego. Os pequenos e médios empresários está a visto que precisam, e isso largamente foi permitido pelo Orçamento para 21, de uma ajuda direta do Estado. Na praia, uma praia muito pequenina, lindíssima, vejo pedras que o mar trouxe. E eu olho para o chão, porque sou curioso, e vi pedras de todas as cores. Eu vi pedras cor de laranja. O 25 de abril foi feito por gente que também é social-democrata. Vi pedras cor de rosa. O 25 de abril, para que eu hoje possa estar aqui, a poder debater com quem pensa diferente, também trouxe pedras. Trouxe pedras brancas e pedras pretas. Mas o mar não traz só pedras. O mar também traz pessoas. E traz pessoas de todas as cores. E há muita gente que vem por esse mar, à procura de terra, de um poiso firme, e às vezes criam muros. Eu também sou candidato para poder... Está a traçar aqui a primeira grande fronteira entre si e o André Ventura? Não, não. Deitar, deitar esses muros. Para mim são clandestinos, e que muita gente quer erguer, e que não faz sentido. O que deveria preocupar, André Ventura, é o calote que o seu amigo, Luís Vieira, deixou no Novo Banco, 225 milhões de euros. Não, estou a falar de um calote. Deixe lá o futebol e o André Ventura. Deixe lá o Luís Felipe Vieira e o Benfica. André Ventura, André Ventura, Rodrigues é candidato, fala do que ele obviamente fizer. Já volto a dar-te a palavra, por favor. Acho que não vimos aqui brincar às eleições, não vimos aqui fazer marcação de territórios, eu não venho para isso. Venho para concorrer, penso que posso chegar à segunda volta, e chegando à segunda volta tudo é possível, se houver de facto uma convergência progressista. Esta candidatura tem princípios, tem valores que me têm orientado, que são insubstituíveis, e que não encontro noutras candidaturas. Valores a partir do projeto da Constituição. Portanto, sei que há uma diferença entre nós. Representamos direitos diferentes. Eu sou de uma direita social. Sendo direita, direita social. Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes, e, portanto, que têm posições do ponto de vista social, que são posições que são diferentes de uma direita securitária, de uma direita do medo, de uma direita dos que dividem uns dos outros. Eu pertenço a outra direita. O que nós sabemos da Direita Ventura é que é um candidato que não quer que as pessoas saibam o que apresenta no seu programa, que está sistematicamente a mentir ao eleitorado, que tem toda a força em relação aos mais fracos, aos mais pobres, aos mais fragilizados, mas não tem uma palavra em relação ao poder económico, a não ser ajudá-los a fugir para paraísos fiscais em relação aos seus impostos. É este que é André Ventura. André Ventura, cobarde. Tenho que responder outra vez. André Ventura, cobarde, troca tintas. André Ventura, que, na realidade, é um vigarista. E eu já disse isto, e eu não digo isto como insulto. É porque é apenas... Eu sei que está mal nas sondagens, mas não é motivo para ofender dessa maneira. Acho que lhe fica muito mal, perante os portugueses, hoje, estar com essa linguagem ofensiva. Eu não a vou ter consigo, e acredito que tenho muitos motivos para a ter consigo. O que me viria à cabeça em qualquer país democrático é que as instituições são ameaçadas. Seja pelos assaltantes de bancos e destruidores de fábricas, seja pelos apoiantes de Donald Trump. É errado. Ponto. Portanto, não apoia minimamente aquilo que vives. E, evidentemente, nenhum candidato democrático pode apoiar ações contra as instituições. Nenhum. O partido deste senhor quer destruir a democracia. Tem um projeto presidencialista, que é um projeto autoritário de poder, porque foi sempre assim, que quer os fascistas, quer os nazis, quer os totalitários estalinistas sempre disseram que defendiam a democracia. E a democracia tem que se defender. Tem que ser intolerante com os intolerantes. Porque, por exemplo, eu sei que o seu professor, até pela sua relação de amizade com o doutor Ricardo Salgado, é certamente das pessoas com mais interesse em que o caso BES já tivesse sido esclarecido, que já estivessem apuradas as responsabilidades desse senhor e de muitas outras pessoas em julgamento. O julgamento de sete anos depois ainda nem começou. Ainda nem começou. E o caso BES está ligado, por exemplo, ao caso Sócrates, está ligado ao caso do apagão fiscal, a questão das transferências para offshore. Terceira referência que tinha que fazer ao doutor Ricardo Salgado, claro, se veio sempre no programa, foi há cinco anos, agora é cinco anos depois. Há cinco anos dizia-se assim, ele é amigo do doutor Ricardo Salgado, vamos ver se não vai facilitar a vida do doutor Ricardo Salgado. Passaram cinco anos, foi condenado em três processos movidos pelo Banco de Portugal. foi finalmente acusado no processo BES. Mas foi. Portanto, não sei se percebe o quão ofensivo é aquilo que disse. Porque disse que interessado que é em que corra bem e se esclareça o caso do doutor Ricardo Salgado, tenho o mesmo interesse em relação a todos os portugueses. A todos os portugueses. Mas esse é de particular. Quando utilizou esse exemplo, é para dizer que eu tenho um interesse especial. Eu não tenho interesses especiais, sabe? É para dizer que esse é um assunto de interesse especial para todos os portugueses. Eu não tenho, no caso do Rui Pinto, não tenho interesses especiais nenhum.